Fala galera, acompanha o canal Mascara do BR, estamos com o nosso nono episódio de Ranch Simulator E nós tivemos uma atualização hoje de 490 MB Quando é desse tamanho, a gente sabe que vem coisa boa por aí Então vamos dar uma olhada nas novidades e também dar uma administração aqui no nosso Ranch Primeiro deixa eu dar só uma olhada na bagunça aqui, a bagunça está grande Vamos dar uma olhada Vamos ver os porcos, tem água, não tem comida, como sempre Agora não sei onde, acho que as rações estão aqui dentro, vamos dar uma olhada Deixa eu ver se tem alguma novidade aqui na parte de construção Aparentemente nada aqui Aqui continua as 4 casas Aqui o celeiro Continua do mesmo jeito Aqui os galinheiros Parece que ia aparecer um galinheiro a mais aqui Eu não estou lembrado de ter uma outra aba aqui nesse galinheiro Deixa eu ver o que mais nós temos aqui Cercas Também parece que apareceu um a mais aqui Small water Esse aqui de comida Olha, agora nós temos o silo Até que enfim, mano Até que... Olha, tem também um moinho, cara Aí eu posso destruir aquele velho ali e colocar um novo Aí sim Muito bom então Moinho Silo E eu acho que não tinha dois desse Eu acho que era um só Então Eu acho que também tem alguma novidade aqui nisso daqui Bom, vamos dar comida para os porcos Senão A gente vai ter que fazer mais linguiça ainda, né Aqui as ações Agora com o silo Cara, eu vou focar nesse silo aqui Porque aí a gente não vai ter esse sofrimento Aí, ó Nossa, eu tenho linguiça até umas horas para fazer aqui, cara Você não tem noção, mano Esse é bom agora um cooperativo E alguém ajudar a fazer linguiça aí Porque, nossa, vai demorar Bom Vamos ver como é que funciona esse Esse silo Dá para colocar em qualquer lugar? Como é que é? Eu acho que tem que colocar ele e grudar um Não sei, mano Como é que vai ser isso? Deixa eu ver Onde que é a entrada dele aqui? Não sei como é que funciona isso Vamos ver Eu vou ter que testar para descobrir, né Cimento 150 Nossa, 125 metais Deixa eu ver se tem dinheiro Estou com 1.700 Eu acho que dá 50 cimentos e 125 metais Vamos fazer primeiro ele Depois a gente vai ver como é que funciona esse trem, né Então vamos comprar o cimento Nosso 9 episódio de Ransom Leto Olha, atualizaram rápido, hein Porque assim, desde que lançou esse novo update Que foi no final de junho Ou seja Tem pouco tempo Já saiu duas atualizações, né Uma para corrigir alguns problemas de bugs E essa já adicionou coisas novas aí E eu tenho certeza que também corrigiu algumas coisas, né Então assim Está indo muito bem, né Aí chegamos É, só que aqui ainda continua piscando, né Eu estou falando Eles não vão conseguir arrumar isso Porque isso aqui vem desde a primeira temporada Vai ser um milagre se eles resolveram isso Vamos lá A gente precisa de 125, né Nossa, meu dinheiro vai todo embora, cara Vai esse Esse Que aqui já dá 100 Ah, não vai dar, mano Será? Vai dar Deixa eu ver Comprei O dinheiro vai todo Tem que fazer linguiça Não tem jeito, né Você quer Só comprar, comprar, comprar E não fazer Não tem jeito Espera aí Como é que Abre aqui Coloca ali Ainda vai sobrar metais Para a gente, né Aí Bom, vai dar para fazer o silo com isso aqui Tranquilo Vambora Tá ficando de noite Cheio de árvore aqui, mano Aí fica difícil, né Bom, vai dar o cimento Ainda vai sobrar um metal Para a gente aqui Que eu posso usar Para iluminação Algo do tipo Aê Bom, vamos ver Como é que funciona isso Segure R Para encher de ração Tá Pressione Ah Ah, cara Ele é por área Será que ele abastece Todos os coxos Nossa, mano Se for o que eu estou pensando Espera aí Vamos abastecer isso aqui Não, primeiro Deixa eu conferir Quantos quilos tem aqui, né Ah, aqui está vazio Vamos ver Espera aí, porco Atrapalha não, porco Apesar que dá para me encher daqui, né Ah, agora eu estou sem dinheiro Na hora de fazer o teste Espera aí Vamos dormir primeiro Tem que fazer a linguiça Nossa, mano Que da hora Por área aí Nossa Tem alguma linguiça pronta? Tem uma aqui escondida, cara Deixa eu ver Tem carne de caça aqui, ó Coloca ali junto Tem que fazer a linguiça, cara Fazer a linguiça A gente não tem escolha Deixa eu ligar a luz aqui, né Se a gente tem luz É para usar Lá no outro armário Também não tem nenhuma linguiça A gente está devagar Nas linguiças aqui, cara Deve ter comprado outro maquinário Mas o dinheiro nunca sobra, né Não estou tendo sobra de grana Para poder fazer Um novo maquinário aqui Eu vou vender Não vai dar 200, né Eita Vai demorar Vamos levar umas carnes Então a gente tem carne até umas horas Também ninguém vai morrer Por causa de Tem uns prejuízozinhos, né Eu quero fazer o teste Desse negócio 6, 10, 11 Acho que é mais um Aí Vamos vender isso daqui Fazer a linguiça, cara Fazer a linguiça Fica aí Vou dormir primeiro Bom Bom Bom, está chovendo Está nublado Fica meio escuro, né Vamos vender isso daqui Meu Deus, cara Vamos ver que ele pode pisar numa pedra Que já tomba Vender 330 Maravilha Deixa eu ver se tem Eles não colocaram, né Nada novo aqui Não Nossa, a gasolina acabou Era o que faltava Eu nem vi Uma pé Ainda bem que não é longe É bem aqui do lado Mas está de boa Que bom que eles estão adicionando as coisas Cara, que bom Bem, ainda falta muita coisa Mas a gente fica na esperança, né Ó, tem mais metal aqui ainda Estou cheio de metal agora Vamos encher isso aqui Vamos dar uma olhada Ó, está com zero Vamos ver Aí Tá Cadê? Segure para encher Como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Será que... Cara, não sei Será que, tipo Não precisa desse coxo Tipo, ele alimenta direto Todos os bichos que tiver na área verde Agora para descobrir isso é complicado, né Porque E se a gente... E se eles morrer Aí tem essa questão, né As árvores que a gente derruba Elas nascem de novo, cara Agora eu não sei, cara Se eles estão comendo ou não Segure para o fio Todos... Como é que é? Deixa eu ver Ah Aí, ó Descobrimos Primeiro você segura para Comprar a ração Encher o silo Depois você segura Para poder encher todos os comedores Que estão na área verde Maravilha É, segura para encher Segura de novo Deixa eu ver Estava 10 Continuou 10 Não passa de 10, não? Acho que foi isso Ah, se foi só 10 Ele está bugado Não sei Eu acho que era para encher mais, né Acho que nem precisa deixar essa área verde Vamos ver ali as vacas Aqui vai pegar o comedor das vacas Ah, mas essas vacas não estão aqui Está ali, cara Ele não vai pegar lá Quer ver? Nossa Quase, cara Mas eu acho que pegou, hein Deixa eu entrar aqui Acho que isso não pega a água, né Está com 10 também Eu acho que pegou, hein Nossa Faltou pouco, hein Eu tinha que ter mudado Eu não sabia que era assim Eu não vou destruir agora Eu vou tomar um prejuízo gigante, né Que é bem carinho para construir isso Mas na realidade Depois que eu ficar rico Lógico que eu vou destruir isso aqui Colocar ele um pouquinho mais para cá Para pegar na água ali Porque eu acho que ele enche também de água Porque o da primeira temporada Ele enchia tanto de Comida Apesar que aqui não encheu, né Está a mesma quantidade ainda Eu acho que é só comida mesmo Que pena, né Bom Já é alguma coisa, né Eu só não sei porque Não está enchendo mais do que 10 quilos Sendo que a gente ainda tem 170 de ração aqui, ó Não diminui Se segura, não diminui Eu vou ter que perguntar na comunidade Porque não tem lógica, né Era para seguir uma lógica, no caso Mas tem que fazer outro para as galinhas aqui, né Apesar que galinha também não Não come, não bebe muito Aparentemente Então dá para a gente fazer manual isso aqui Ó, a água está em 9 A água elas não bebem praticamente Praticamente não bebem Ali a gente fica para administrar, então O O chiqueiro e o Curral Muito bom Bem, deixa eu ver se eu tenho tinta branca Eu preciso de tinta branca Vou colocar esses negócios tudo no lugar Só para eu não ficar procurando E ficar meio perdido aí, né Na realidade tem que colocar dentro do celeiro Guardar tudo Aqui vai ser para guardar as bugingangas Então a gente coloca tudo aqui As ações já estão aqui Esse negócio de leite eu tenho que levar para cá Faz tempo que eu não faço queijo Mas também não estou nem fazendo linguiça, mano Eu tenho que começar a fazer dinheiro, né Porque não adianta você querer Administrar o rancho sem dinheiro, né Os bichos vão comer o que? Tá, vamos pegar o metal e colocar para cá também Eu tenho que terminar de pintar essa garagem Essa garagem ficou meio estranha Mas não é porque o sistema de construção deles não colabora, né Devia mudar muita coisa nesse sistema de construção São duas coisas para eu falar A questão do coxo não aumentar mais do que 10kg E esse sistema de construção aí Que pelo amor de Deus Falar nisso, em sistema de construção Deixa eu ver se eles alteraram A questão das lâmpadas É, ainda não Como que é? Exibir manual Colocar Cima, abaixo Ainda continua Infelizmente as lâmpadas continuam horríveis ainda Tá Mas já é um começo, né Agora a gente tem um silo aqui Vai ser um pouco mais fácil para alimentar É só clicar aqui e já Enche os dois, né Tá de boa Esse aqui como está quebrado A gente vai desmontar ele E vamos colocar um novo Deixa eu ver a direção Caramba, não dá para ver Ah tá, consegui ver Aê Deixa eu ver quanto que precisa 150 metais Nossa Eu tenho metal ali, mas ainda não vai ser o suficiente Será que dá para subir nessa escada lá? Depois Aí você fala assim Para que subir lá? Para que, mano? Para que? Esse negócio vazio também Tem que levar para ali E a gente tem que começar a fazer dinheiro, né Com dinheiro a gente compra muito material Tem que comprar tinta branca Tem muita coisa para ser feito Muita coisa para organizar Muita coisa para pintar Mas aparentemente Realmente nós tivemos um Um novo chiqueiro, cara Chiqueiro não Um galinheiro, né Eu só me lembro desses quatro Desse aqui eu não lembro não Deixa eu ver o tamanho disso Nossa, é uma casinha Dá para a gente morar dentro também É grande, cara Interessante A gente podia fazer só para ver como é que é, né Mas eu já tenho esse galinheiro bem legal aqui Eu não sei se ficaria viável fazer um outro galinheiro A gente pode colocar para cá E continuar a cerca, né E a gente já vê Eu vou fazer isso Deixa isso aqui Depois a gente vai juntar Eu quero só tirar uma curiosidade agora Que é o seguinte Primeiro Vamos pegar o galão de gasolina Vamos guardar aqui Porque nós vamos abastecer Para a gente pegar nosso UTV lá Como é que anda a gasolina desse? Ixi, está no baixo também, mano Tá Primeira coisa que a gente vai fazer Vamos no posto de gasolina Depois a gente vai no Hardware Store Material de construção Para os mais íntimos E olha aqui A nebelina do Silent Hill Misty Survive Olha, passei no meio das árvores Você quer bater, mano Chegamos Seria bem legal eles Colocar essa lojinha Para funcionar, né Cara, tem muita coisa Que daria para fazer aqui Vamos abastecer Pronto Pronto, agora a gente vai lá No Hardware Store Eu quero ver se eles fizeram Os pallets Seria bom demais, né Imagina Silo e pallet Na mesma update Acho que eu estou pedindo demais, né Vou só na bengala Na bengala, não na beng... Na banguela Ai, não deu Ah, tapa de madeira Acho que não vai ter pallet, não Infelizmente Adicionaram o carrinho Essa cesta seria para que? Esses caixotes Será que é para colocar as madeiras dentro? Teria que ser um baita caixote, né Não tem os pallets ainda, não Infelizmente Tá bom Aqui Tem alguma novidade Esse aqui é o que? Esses templates Eu não estou lembrado Desse template, mano Ah, para a gente salvar as cores Que a gente quer Você salva, mano Olha só Depois carrega E compra Então vamos fazer uma branca aqui Para ver Acho que branca é assim, né Salva Lodge Não, é só comprar aqui Esse aqui é só da load Que ele joga para cá Você compra aqui, ó Pega a tinta Eu acho que fica salvo, né Tomara que não fique bugado Que depois suma Quando você sai do jogo E entra de novo, né Para dar um bug desse É um pulo E entra de novo Eu acho que eles diminuíram a potência A velocidade do veículo Cara, esse carro corria muito Não está correndo tanto agora Mas não Ah, vamos projetar a tinta aqui E vamos Pintar, né Meio estranho Essa garagem Não está bonita, velho Eu não gostei Depois eu posso pensar Em um jeito de fazer diferenciado Mas Não gostei, cara Eu não sei se teria como colocar Tipo Uma meia parede Não vai dar certo Vou tentar Vou tentar depois Fazer uns testes aí Mas Muito bem Está aqui As galinhas estão com comida ainda Deixa eu ver como está o ritmo De consumo de alimento Delas Cinco Já foi dois Então elas estão comendo bem Estão comendo bem Vou colocar até mais um aqui Aí a gente vai usar esses sacos Só para as galinhas Lá para os outros A gente vai pelo silo Está aí o silo Gostei Ainda tem Ração aqui O problema é a água Ué, foi para 19 agora Ué, ele está enchendo solzinho Então Olha lá, 149 Tipo, a gente ativou É como se fosse ativando, né Nossa Muito interessante isso Gostei Aí sim O problema é só a água, né Podia ter um silo de água Será que se a gente construir outro silo Não, mas estava pedindo para pagar Para Ele não tinha a opção de escolher Se era comida ou não, né Não tem essa opção Celeiro Seleiro Aqui não tem informação nenhuma relevante a isso E quando eu cliquei Não tinha outro tipo de informação, né Era só Segurar para pagar os 200 E depois que apareceu essa opção Mas está bom O problema é que a água É muito ruim girar esse negócio, cara É muito horrível Girar isso daqui Se fosse mais tranquilo Girar aqui para pegar água Tranquilo, né Mas já é uma coisa a menos Para a gente se preocupar Então esse aqui É o nono episódio Vou até tirar um print aqui, mano Aí No ano episódio de Range Simulator Tivemos essa atualização Eu vou fazer agora as linguiças em off Para a gente estar cheio de dinheiro E a gente trazer mais veículo Também vou pensar se tem como fazer Essa garagem mais bonita Eu acho meio difícil Melhorar alguma coisa aqui Já que Você não consegue, por exemplo Prender Uma parede Direto do teto para baixo Você tem que ter O teto E colocar a parede em cima Igual o que a gente fez aqui Então o sistema deles De construção É muito limitado É muito Cheio de frescura Entende? Aí você não consegue construir Do jeito que você quer Mas agradecer a todo mundo Que deixou o like Todo mundo que se inscreveu no canal O jogo do Range Simulator Está ficando bom Está ficando cheio de opções Muita coisa para fazer E assim Melhorando bastante Agora É aquele negócio Fazer dinheiro Fazer linguiças Para a gente poder comprar Os outros veículos E talvez expandir Ainda mais Tanto o criatório Dos bichos Como a gente fazer Uma casa Própria nossa Beleza? Desde já Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau